Para começar, eu queria agradecer eu e a Mônica aqui, a gente tirou para o IMPRA, ela vai ter o privilégio de começar essa entrevista que está sendo aguardada com muita expectativa pelo Brasil todo. Então, muito obrigado por receber a gente e confiar no trabalho dos dois aqui para a gente fazer uma boa entrevista. Mônica, só só um dado. Antes de vocês fazerem a primeira pergunta, eu queria pedir a paciência de vocês para fazer um micro pronunciamento tratando especificamente do meu caso e depois eu vou tratar do caso do Brasil, se é o que vocês querem tratar. Está bem? Está bom. Minha condenação injusta e minha prisão ilegal há mais de um ano são mais que o resultado de uma farsa jurídica. São consequências diretas do fracasso social, econômico e político do golpe do impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016. Aquele golpe começou a ser preparado em 2013, quando a Rede Globo de televisão usou sua concessão pública para convocar manifestações de rua contra o governo e até contra o sistema democrático. Tudo valia para tirar o PT do governo, inclusive a mentira e a manipulação pela mídia. Isso aconteceu quando os nossos governos tinham alcançado nossas maiores marcas. Multiplicamos o PIB por várias vezes, chegamos a 20 milhões de novos empregos formais, tiramos 36 milhões de pessoas da miséria, levamos quase 4 milhões de pessoas da universidade, acabamos com a fome, multiplicamos de modo espetacular a produção e o comércio da agricultura familiar, multiplicamos por 4 a oferta do crédito, e isso em meio a uma das maiores crises do capitalismo na história. E ainda assim, praticamente, quadruplicamos as nossas exportações. O novo Brasil, que estávamos criando, junto com o povo e as forças produtivas nacionais, foi retratado pela Rede Globo e seus seguidores da imprensa, como um país sem rumo e corruído pela corrupção. Nem em 1954 contra Getúlio, nem em 1964 contra Jango, serviu tanta demonização contra um partido, um governo, um presidente. Centenas de horas do Jornal Nacional, e milhares de manchetes e capas de revistas contra nós. Nenhuma chance de defender nossas opiniões. Mesmo assim, em 2014, derrotamos os poderosos nas urnas pela quarta vez consecutiva. Para quem não conhece o Brasil, nossas elites dizimaram milhões de indígenas desde 1500. Destruíram florestas e enriqueceram por 300 anos às custas de escravos, tratados como se fossem bestas. Colonos e operários, tratados como servos. Divergentes como subversivos. Mulheres como objetos. E diferentes como páreas. Negaram terra. Dignidade. Educação. Saúde e cidadania ao nosso povo. Mas a Globo, o mercado, e os representantes dos estrangeiros, os oportunistas da política, e os exploradores da gente simples, disseram que era preciso tirar o PT do governo, para resolver os problemas do Brasil e do povo brasileiro. Hoje, o povo sabe que foi enganado. Criamos o PT em 1980, para defender as liberdades democráticas, os direitos do povo e dos trabalhadores. O acúmulo das lutas do PT e da esquerda brasileira, do sindicalismo, dos movimentos sociais e populares, nos levou a consolidar um pacto democrático na Constituinte de 1988. Esse pacto foi rompido pelo golpe do impeachment em 2016 e por seu desdobramento, que foi minha condenação sem culpa e minha prisão em tempo recorde para que eu não disputasse as eleições. Reafirmo minha inocência, comprovada por todos os meios de prova nas ações em que fui injustamente condenado pelo ex-juiz Sérgio Moro, sua colega substituta e três desembargadores acompliciado do Dr. RF4. repudiu as acusações levianas dos procuradores da Lava Jato e denunciou Belayol que nunca teve a coragem de sustentar, ante meus olhos, as mentiras que levantou contra mim, minha esposa e meus filhos. Mais de um ano depois da minha prisão arbitrária, está cada dia mais claro para o povo brasileiro que fui injustiçado para não ser candidato às eleições presidenciais do ano passado, nas quais, segundo todas as pesquisas de opinião pública, teria sido eleita em primeiro turno contra todos os adversários. O povo sabe que minha prisão teve motivos políticos. Posso reafirmar com a consciência tranquila por ser inocente. Os que me condenaram, não. Fui condenado sem prova e sem crime. Minha pena ilegal foi agravada pelo arbítrio de três desembargadores do Dr. RF4, tão parciais quanto o juiz Sérgio Moura. Os recursos de minha defesa, lasteados em argumentos sólidos, foram ignorados burocraticamente pelo STJ. Meus direitos políticos foram negados contra a lei, a jurisprudência e uma decisão da ONU pela justiça eleitoral. Mesmo assim, minhas ideias e meus ideais continuam vivos na memória e no coração do povo brasileiro. Mantenho minha esperança e confiança no futuro em um julgamento justo, por causa das generosas manifestações de solidariedade que recebo todos os dias aqui em Curitiba, por parte dos companheiros maravilhosos da Vigília e de todos os cantos do Brasil e do mundo. Eu sei muito bem qual o lugar que a história nos reserva, meus companheiros e companheiras. E sei também quem estará na lixeira dos tempos quando o povo vencer mais essa batalha. Mais importante do que isso, sei que a injustiça cometida contra mim recai sobre o povo brasileiro, que perdeu direitos, oportunidades, salário justo, emprego formal, renda e esperança no futuro melhor. Senhor, hoje estou aqui para falar com jornalistas como sempre fiz ao longo da minha vida. Na verdade, para falar com o nosso povo. Esse direito me foi negado por sete meses e durante o processo eleitoral porque estava absolutamente fora da lei. mas guardo comigo uma certeza, preso ou livre, censurado ou não, tenho com o povo brasileiro uma comunhão eterna que o tempo não vai apagar. Contra todos os poderosos, contra a censura e a opressão, estaremos sempre juntos por um Brasil melhor, mas mais justo, com oportunidade para todos. Obrigado.